Boa tarde e bem-vindos a mais um vídeo de dicas de pintura com Biana Lemos. Hoje a nossa pintura vai ser relacionada ao Halloween, que já é no dia 31 de Outubro. E o motivo que nós vamos pintar é... Isso aqui é uma saquinha para o Halloween ou para o pão-perdões, da maneira que quiserem. Isso é uma saquinha que eu estou a pintar em sítio preto. Portanto, eu já dei um... Adiantei um pouco, porque... Como era, aqui certas coisas a pintar preto no preto. Acabava por não se ver muito bom e eu tive que fazer um contorno em branco. Para se conseguir saber onde é que estava o design. Então, o design eu aqui lebrei. Está aqui. Eu aqui lebrei o design. E depois de ter lebrei o design, passei para aqui. Porque eu já tinha de fantasmas, eu já tinha de abóboras. Tinha uma menina com fantasmas, eu já tinha várias coisas e eu ainda tinha nenhum assim mais assustador, se é que se pode chamar assim. Então, resolvi fazer isto. Portanto, o que eu vou passar a fazer é, eu já aqui, dei-lhe aqui preto, por dentro das mangas, dei-lhe aqui o preto e dei-lhe cinza aqui. Isto aqui é cinza. E neste lado a mesma coisa. As mãos eu já preenchi de branco. As mãos e a cara vão ser brancas. A roupa é preta. Aqui, já estive a fazer... Ai, não se consegue ver. Vocês vão-me dar um sessinho. Já estive a fazer aqui a aranha. Eu pudei aqui um aranha. Já lá estive a fazer. Eu tinha lá feito um príncipe de branco. Eu só fiz uns resquinhos e os olhinhos em preto. E o rosto e deixei ficar. Porque senão ela ia desaparecer. Não se ia conseguir enxergar. E vou colocar a câmera outra vez do mesmo jeito. Para se conseguir ver. Portanto, aqui consegue-se ver, bom, a parte que já foi pintada. Porque eu já pintei quase tudo de 4 para 8. Eu só deixei ficar esta manga. Que é o que está a ver diferença. Eu deixei ficar para vocês verem. Eu vou preencher junto com vocês. E vou começar aqui. Primeiro. Em volta dos meus contornos brancos. Que é para não passar por cima. Porque eu não quero passar por cima. Eu quero que eles se mantenham da mesma forma. Para eu... Até mesmo para fazer mais o... O relevo. E puxar mais à frente o desenho. Senão fica preto com o preto. E acaba por desaparecer. Até o próprio desenho. E o... As dobras da roupa. Neste caso, agora estou a preencher com um pincel mais pequeno. Porque é uma área mais pequena para não passar ali como eu disse em cima do... Do rosquinho que está de... De branco. Que ainda quero que ele me desapareça. E vou pôr-me onde a preencher. Eu coloquei... Uma plaquinha aqui por doente. Tem uma placa branca aqui dentro. Isso dá para ver. Assim. Tem uma placa branca aqui por doente. Para não manchar do outro lado. Embora eu não tenha muita tendência de... De passar a tinta para o outro lado. Mas de qualquer maneira. Mais vale prevenir que vendia. Embora se for por oito. Passa bom. Porque preto com por oito. Mas... É esquisado. Então eu coloquei. Para que não passasse. As coisas para o outro lado. Eu só fiz ali fogo. Escrito em branco. Halloween. Que talvez vai a passar. Mas eu não sei se vai pegar. Era uma coisinha de laranja. Mas como o nosso motivo aqui é preto e branco. Vai ficar ainda branco. Não vou passar no preto. Vai ficar no preto. No laranja. Vai ficar da maneira que estava a ser melhor. E depois as... As... Como é que eu vou tratar? As bolotas. Eu vou tentar fazer. Com o motivo da cara. Do... Do nosso... Do nosso personagem que está aqui. Que é para dar um toque personalizado. Aqui ao... Ao nosso... À nossa saquinha. Eu gosto sempre de fazer. Com o... Com o motivo. Com algum... Eu pego num dos motivos. Neste caso eu vou fazer com o costilho da carinha. Para colocar. Na... Nas bolotas da... Da minha saquinha. Estou quase acabando aqui de... Preencher. Já agora o meu pincel. E fico... Com... Essa parte... Praticamente pronta. Aqui... Aqui vou colocar um pouco... Dentro do... Do nariz. Para onde deixar ficar o nariz. E aquela... Aquela parte deixar ficar... Branca. E a parte do... Do nariz. De... De... De preto. Aqui... Eu já tinha que colocar de preto. E já coloquei cinzento. Eu só estou a... Colocar mais uma cozinha de... Além de ali o pincel. Então já rolo. E... Neste momento. Aqui a... A nossa roupa. Do nosso personagem. Está... Concluída. Agora o que é que eu vou fazer. Eu vou... Aqui na... Na carinha. Vou... Eu passei uma parte de... Cinza. E um bocadinho de... De preto. E uma coisinha de... Cinza deste lado. Para ficar mais claro. E depois passei um... Com o pincel estava sujo. Só uma coisinha do... Do bronco. Para dar um... Um controlo. Mas eu agora vou... Preencher a cara dele... De bronco. Aqui é a parte que me falta. Dá para pentear ainda até lá. Para quem quiser... Pintear para o Halloween. Dá para pintear. Porque é uma coisa extremamente fácil. Eu vou deixar disponível... O... Eu vou ver se carrega... O vídeo... Ainda esta semana. Ainda esta semana. E... E vou deixar ficar... O de são... Disponível... Na... Na minha página. E... E... Também vou ver se carrega... Para o... Para o meu blog. Para quem quiser. E... 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 E espero que vocês gostem do vídeo e da ideia e que aproveitem a ideia. Para não ser sempre a mesma coisa. Também é um dos personagens e sempre é uma coisa diferente, para não ser sempre fantasma, como a abóbora e ainda estou a dizer isso porque não estou, porque como eu disse no princípio do vídeo eu tenho, eu já tenho motivos, já tenho algumas saquinhas que estão disponíveis para venda, já com esses motivos e depois para nascer sempre a mesma coisa e como eu não tinha feito vídeo nenhum na outubro, quando as fiz, estou a fazer agora com esse motivo assim, para vocês. Aqui a nossa carinha, isso vai, vai puxar, mas se puxar, se não, se ficar só assim, eu se calhar não vou mexer mais para ele ficar assim com um ar macho, para não ficar muito branco, mas se puxar muito, depois eu vou tornar a dar uma segunda de mão. aqui com o teu nariz e estou a fazer com o pincel pequeno, que são zonas a áreas pequenas, e para o seu nariz também. Eu já estou aqui, agora estamos em McLaren, agora eu tenho maravilhosos e não vou Aqui já falta pouco, já para concluir aqui o nosso personagem. Eu aqui estou a fazer de branco, mas ele tem ali o peço de sobrancelha que eu tinha feito para fazer o ar que é do... em volta do olho para fazer tipo a sobrancelha, para fazer uma coisa mais ou menos imaginária, porque isso é uma máscara, é tipo uma máscara. Então, vamos lá. Espero que vocês gostem. Peço a vocês que me ajudem a compartilhar os vídeos. Que deixem o seu like, porque acaba para ajudar para que mais pessoas consigam ver as videoaulas. Porque se não for para que as pessoas consigam ver as videoaulas acaba por não fazer muito sentido estar a fazer os vídeos. Eu faço porque gosto e é uma maneira também das pessoas também aprenderem. É assim, eu comecei sempre do mais difícil para o mais fácil. Portanto, eu tento passar para as pessoas aquilo da maneira que eu aprendi. Eu fui aprendendo a ver, fazer. Nunca tive. Nunca tive... Nunca tive... Nunca tive aulas. Nunca tive nada. Portanto... Há pessoas que se calhar sabem explicar melhor do que eu, mas eu estou a passar aquilo da maneira que eu aprendi. E da maneira que eu faço e espero que vocês consigam compreender e que gostem. Porque é uma maneira de eu também estar a fazer uma coisa que eu gosto e de estar entretida e ao mesmo tempo eu mesmo que esteja a falar com vocês e que esteja... Porque eu estou a dar aula, de qualquer maneira, eu estou a dar uma aula, só que pronto, através de vídeo, mas estou a dar uma aula. E eu espero que vocês gostem. Portanto, não se esqueçam de eu estar a compartilhar, deixem o vosso like. Não. Porque eu gostei. Não, mas não se esqueçam de eu estar a... Não, não, mas não. Porque vocês gostem de eu estar a Eu fico. Um, até aulas e não... Eu fico. Eu fico. eu ali saltei um bocadinho dentro, mas não faz mal porque depois comprei-te o tapa a banho e depois vou voltar a passar neste caso eu disse que é para cinzinhos eu até já vou fazer isso para vocês verem desculpa para vocês verem que embora aconteça isso dá sempre para conservar e aqui vou fazer assim que este cinza aqui vai ficar tipo um meio termo e vai ajudar a fazer a sombra do ouro perdoem-te vai fazer a separação do preto de bronco aqui é a mesma coisa depois passo assim e aí e aí e aí e aí e aí E assim temos a parte do nosso, não sei se pode se tratar de fantasma, que ele não é bem um fantasma, eu sei que ela aparece num cinema de terror, mas como é que ainda vejo cinemas de terror, eu vou fazer assim, para fazer onde estão as sombras, para que a sombra fique mais marcada, eu vou fazer assim, em todos os lugares, vou marcar as sombras, porque eu ali no desenho, ou no desenho, eu não marquei, mas eu vou mostrar a vocês, mas eu não, no desenho que eu tenho no meu livro de desenhos, não sei se pode se chamar, é um livro de desenhos, é onde eu geralmente, há vezes quando me optei, faço os desenhos, e aí e aí e aí e aí e aí e assim acho que dá ainda mais realidade ao lado, ao desenho, e como já se passou ali o peruete, acho que puxa mais para a frente, ah e tudo e aí 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 ũ assim, é para puxar para baixo, para afinear mais, aqui, porque aqui é a parte que fica, faz tipo, um muro. Aqui destas partes, eu estou a deixar maior, assim, a sombra, porque é a parte onde pega menos luz, por isso, eu estou a deixar a sombra um bocadinho maior, mesmo por causa disso, porque a minha luz está a ver assim. Eu vou alterar agora aqui mesmo do frasquinho, porque já falta um pouco. As vezes tem que se olhar um bocadinho de rodo, porque as vezes a gente pensa que está tudo, e afinal, as vezes ainda faltou alguma coisa. Então, eu vou fazer um bocadinho de rodo, e aí eu vou fazer um bocadinho de rodo. E aí eu vou ter que fechar a janela para vocês conseguirem ver, porque, de repente, há luz solar, ou há luz natural, que eu estava a dar muito reflexo para vocês verem como é que está. Que é como é que não consegue, às vezes, ver o acrão do telemóvel, que, de repente, não me apercei, porque está a dar reflexo de luz. Mas, eu espero realmente que vocês tenham gostado da aula de hoje, e que deia para vocês ainda fazerem para o Halloween. Pode-se fazer um bocadinho de rodo, pode-se fazer um bocadinho de rodo, pode fazer em várias coisas, pode fazer até numa carteluna, ou num bocado de papelão. Fazer e pintear dos dois lados, a parte das costas fica toda preta e a parte da frente fica assim. E fazer um fruinho e colocar para esse, aqui e ali, a pindroate, aqui e ali para fazer a decoração da casa, se a pessoa gostou. Para prender na porta do quarto de folha, dá para fazer várias coisas, não quer dizer que tenha que ser só para saquinha. Isso foi só uma ideia. Assistando as cores, eu fiz aquilo que eu já vi, que o Benoec em si é assim. E fiz nas cores, mas a pessoa depois pode fazer da maneira que quiser. Eu vou mostrar a vocês o que eu disse que ia mostrar. O desenho original, eu aqui para estes dias tinha feito essa pintura e coloquei aqui na capa do meu livro de desenhos. Eu vou abrir cá à frente, na página, onde está o desenho. Eu tenho vários porque eu vou fazendo. E cá está. O desenho que eu disse a vocês, tinha feito com os detalhes, com as sombras e essa coisa toda, tinha feito. Agora, porque está a ver aqui, deixei um detalhe ali atrás, que é ali as costuras. Eu vou fazer logo, para darmos por determinado o nosso, eu vou ter que fazer com, se calhar, um proito. Vou fazer com as sombras. Quando se calhar, esse agora não aparece, mas quando se calhar, como é em cima do bronco, vai aparecer mais... Mais qualquer coisa. Depois eu... Se eu vi que ficou meio apagada, depois eu passo uma coisinha do proito em cima de suiza, com o pincel felito, para aí ficar mais marcado. Espero que tenham gostado. Espero que vocês, no próximo vídeo, não se esqueçam de compartilhar, deixar os vossos likes e na descrição do vídeo fica todos os sites onde podem encontrar os vídeos dos trabalhos. Mais uma vez, muito obrigada e espero que vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!